E olha lá O Russo Porque ele luta É a gente inteiro né? Ai entendi Tá no chão, olha lá ó Essa brinca distorcida Você luta Sem puxar cabelo não vai Sem puxar cabelo não vai Caralho tá sincero o viado O moleque tá muito sincero Nossa ele ficou vermelho Relaxa, já montou e já era Já montou e já era Uau O PS ganhou rapaz Ih vai tomar o triângulo de perna Ih faltou perna Aquilo já era Agora chupou de errado no nariz Que jeito né Olha Ih perdeu Ai montou Agora tu se fudeu Agora tu se fudeu Ou já foi de bola duro Igual é Já paga tá de bola duro Já paga tá de bola duro Vai passar Já paga tá de bola duro Vai tomar Tomou Tomou Bate Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Perdeu Vem osso Porra vem osso Eu sou a segurança do homem Porra Caralho Porra Tchau Tchau